Quando crio uma coleção, tem que haver uma inspiração. O início é sempre o nome, é a chave que abre a porta. A coleção Infinity é eterno, interminável, duradouro, é o equilíbrio de olhos, pele e cabelo. Nos cortes, cortes criativos, curtos ou compridos, leves, naturais, permitindo o movimento angelical. Nas cores, inspirei-me na pureza dos tons nude, celestiais, que transmitem à cliente harmonia e um ar doce com a conexão delas mesmo. É uma coleção rica pela evolução e pela harmonia das cores. É uma coleção que é a fusão da evolução e do conhecimento. É interminável, mas é muito adaptada a cada cliente e a cada personalidade. É eterna, mas interminável, porque pode sempre ajustar e criar sempre fusão de novas técnicas. Coleção Infinity, a evolução da técnica e o equilíbrio entre olhos, pele e cabelo.